Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção. No final do vídeo, se gostou, dá um joinha, compartilha. Bom, hoje a gente vai apresentar o software IS2 Store, um software de gestão empresarial para produtos e serviços. E também mostrar como você pode ganhar uma licença gratuita desse software na compra de alguns cursos que a IS2 promove. Vamos lá então. Bom, então eu vou apresentar aqui de forma rápida o IS2 Store. Então ele tem toda a parte aqui de alguns cadastros auxiliares, cidades, formas de pagamento, condições, grupos, marcas, enfim. E os principais aqui, que seriam o cadastro de clientes, né? O cadastro de clientes com todos os dados cadastrais, histórico de compras, de contos a receber, orçamentos e dados do perfil do cliente. Temos também o cadastro de fornecedores, né? Também o cadastro completo, todos os dados cadastrais, histórico de compras e contos a pagar e o financeiro desse fornecedor. A parte de produtos. Também todos os dados aqui do produto, valores, estoques, histórico dos fornecedores do produto, análise de custos. E a parte aqui de custos e impostos, que é para a emissão da nota fiscal eletrônica de mercadoria. A licença do software não inclui o módulo de NFE. Caso você ganhe a licença e queira emitir NFE, daí teria que comprar a licença do módulo da nota fiscal eletrônica. Temos o cadastro de serviços também, que é um cadastro mais simplificado, né? Mas também temos ele. E temos o cadastro de transportadora para a NFE, né? E a parte de vendedores aqui também, né? Cadastro de vendedores com algumas configurações. Cada menu aqui, nesses outros aqui, de estoque, compras, vendas, faturamento e financeiro, a gente sempre vai ter assim, consultas e relatórios. Consultas são opções que a gente tem na própria tela aqui, como se fosse uma planilha, né? E tem a opção de exportar para Excel. E relatórios são feitos para impressão, né? Então, vou abrir aqui um só para a gente mostrar o relatório que é feito assim para impressão. Tem diversos, daí tem que olhar. A gente tem o módulo de importação da nota de compra, né? Se tu compra, mercadoriza e recebe uma NFE dessa compra, tu tem condições de importar essa nota aqui. O sistema vai cadastrar para ti automaticamente produtos, fornecedores e lançar a nota nessa tela aqui, que é a tela principal aqui do estoque e compras, que é a tela de entrada de produtos e mercadorias e despesas. Nessa tela aqui, tu vai lançar todas as tuas compras, né? Seja de serviços, produtos, né? No momento que tu lança aqui, o sistema já dá entrada no teu estoque. E dessa tela mesmo aqui, tu tem condições de gerar o conto a pagar, né? Para te programar aí o teu financeiro. Tem também a tela de movimento de estoque, que é uma tela onde... Cada vez que é feita uma venda ou uma compra de um produto, o movimento vai aparecer nessa tela aqui. Pode ser feito algum lançamento direto aqui, para fins de ajuste de estoque. E a parte de transferência, para quem tem duas lojas e quer ficar registrado, que saiu de uma e entrou na outra, né? Então, daí fica só o registro. O sistema é só para uma empresa, mas se tu tiver duas lojas, tem como registrar a transferência aqui. Parte de vendas e faturamento, também tem diversos relatórios e consultas. Aí a gente tem o módulo de consignação de vendedores. Esse aqui é para quem tem vendedor externo, né? E sai com mercadoria para vender. Então, tem como registrar. A parte de orçamento e empréstimo de mercadorias. Esse aqui é para quem é só de mercadoria mesmo, né? A pessoa quer fazer um orçamento na hora ali de peças. Ou, acontece muito para quem é de roupas, né? No vestuário, a pessoa levar roupas, né? E ficar emprestado ali até ela experimentar. E depois vai ver o que vai comprar, né? A parte de... Tem o carrinho de compras, que seria um módulo inverso da venda, né? Ele... Tu... Tu informa primeiro os produtos, depois tu diz o cliente, vendedor e a condição de pagamento ali. E gera um pedido de venda daí. Temos o pedido, né? Que esse sim é a tela principal aí do sistema, né? De vendas, né? Então, tu vai lançar o cliente, o vendedor, a condição e a forma de pagamento. E todos os produtos que ele está levando, né? À medida que tu lança aqui, ele já sai do teu estoque. E tem a opção de gerar o quanto você vai receber dessa venda, né? Seja no cartão, no crediário próprio, né? Então, tem a opção de gerar aqui. Tem um relatório da venda. Então, tu pode entregar para o cliente isso aqui. E para quem tem aquelas mini impressoras Daruma, não fiscal, né? DR 700 ou DR 800, que são as atuais. Tem a opção aqui desse... Essa opção aqui, ó. REC, né? Mini cupom, né? Tem a opção de imprimir carnê e o pedido carnê, né? O pedido carnê, ele seria imprimir, além dos dados do pedido, as parcelas do quanto você receber. Nota promissória também tem. E a partir da tela de vendas, né? No caso aqui, a gente tem condições de gerar a NFE, né? Ok? Temos também o módulo de ordem de serviço. Para quem trabalha com serviço, né? Então, tu pode lançar aqui os produtos e os serviços, né? Tem o relatório da ordem de serviço, ó. Então, tem aí, por exemplo, faz conserto de celular ou faz serviço aí de instalação de energia solar, né? Tem condições aqui de fazer uma ordem de serviço, né? Ou algum serviço de manutenção, assim, de casa, né? Enfim, vai prestar um serviço na casa de um cliente, alguma coisa assim. Tem condições de registrar aqui a ordem de serviço, né? A partir da ordem, também tem condições de gerar nota de peças aqui, NFE, né? E gerar o quanto você receber aqui, né? Tu tem daquela ordem de serviço. Aí, tem uma parte aqui de devolução e garantia, para quem emite nota. Vale presente, para quem, se tu quiser, se na tua loja tu vende o vale presente, né? O cara vem lá e comprou o vale presente, né? Tu pode, como registrar isso, né? Renegociação de dívidas, aí, para quem tem aquele diário próprio. E a nota fiscal eletrônica. Na parte aqui do financeiro, a gente tem o contos a pagar. Tem a parte de cheques repassados por fornecedores. E tem a tela mesmo de contos a pagar, né? Aqui tem todos os registros. Aqui, quando eu estou em um fornecedor, vai estar tudo que está pendente para ele. Tudo que já foi liquidado e os cheques relacionados com aquele título. Temos, aí, nessa parte, isso. No contos a receber, a gente tem baixas por valor. Digamos que a gente tem várias contas pendentes. Tem condições de chegar e baixar tudo de uma vez só. Cheques recebidos, né? Quando tu recebe o cheque de um cliente, tem como cadastrar. O contos a receber. Aqui é uma tela semelhante à do contos a pagar, ali. Né? Ó, então, aqui, eu estou com esse cliente aqui. Vai mostrar tudo que está pendente. O saldo dele em atraso com juros, né? E o saldo liquidado, já. E se tiver algum cheque relacionado. Posso ter múltiplos pagamentos aqui, também. Na tela. E alguns relatórios aqui, né? Que tem aqui, recibo de pagamento. Enfim, tem bastante opção aqui. O que mais aqui? Na parte gerencial aqui, a gente tem... O... Fechamento de caixa aqui, né? Se quiser fazer um fechamento todo dia aqui, tem um fechamento. Tem o controle de caixa gaveta, que seria só o que passa de dinheiro pela empresa, né? Então, também, o pessoal usa bastante isso aqui. Esse aqui é geral, né? Vendas no cartão, tudo. Ele vai te mostrar tudo que foi... Que tu recebeu e pagou no dia. Esse aqui é só o que passou de dinheiro pela empresa, né? E esse aqui é o DRE. Que é o... Uma tela onde tu tem como fazer o resumo do mês da empresa, né? Ele... Automaticamente, ele vai puxar aqui as informações lá do quanto você receber e quanto você pagar. E vai te... É... Construir esse DRE aqui pra ti. Né? Toda a tua receita, né? As deduções, os custos, despesas. Até chegar lá embaixo no lucro da empresa naquele mês ali, né? Então, bem interessante. Além desses aqui, a gente tem alguns... Algumas... Algumas... Ah... Telas... Ah... Aqui em miscelânea, né? Que seria configurações aqui pra colocar os dados da empresa. E algumas opções aqui de configuração, né? Aí tem que olhar aqui. Tem... Tem também... Ah... Alguns parâmetros aqui. Que são opções que tu pode mudar de um cliente pra outro, né? Ele pode escolher. Tem a parte... Cadastro de usuários aqui. Então, tu pode cadastrar usuários e grupos, né? Né? Com permissões diferentes. Aqui a gente tem o módulo de envio de e-mail, né? Tu pode enviar e-mail pros teus clientes. Então... Tu escreve um e-mail aqui e puxa os teus clientes aqui. Tem condições de enviar. Aí tem consulta de aniversariantes, etiquetas pra os aniversariantes. Carta de aniversariantes, se quiser mandar carta. Etiquetas de endereço de cliente, né? Também o mesmo avulso da empresa. Carta pro SPC. E aqui algumas rotinas. Aqui a de atualização de preço, de orçamentos, contagem de estoques, né? E esse app aqui não tem mais, né? Essa aqui é a opção antiga. Então, essa é uma visão geral aí do sistema aí, né? Que você pode ganhar a licença gratuita aí como bônus, né? Comprando alguns cursos que a IS-2 promove. Bom, continuando aqui. Então, o que acontece? Se você tá vendo essa videoaula, né? Ela vai estar disponível normalmente numa página de venda de algum curso, né? Alguns que... Eu vou citar alguns aqui que a gente promove. Que é um curso de conserto de celular, né? Curso de energia solar, curso de porcelanato líquido 3D, né? E de pintura hidrográfica. Esses são os principais aí que a gente promove. Então, se você comprar o link... Comprar o curso pelo link da IS-2, né? Eu vou precisar dessa informação aqui, o ID da transação. Eu recebo essa informação dessa forma aqui, ó. Então, eu vou precisar dessa informação pra validar o teu bônus, né? E você vai ter 30 dias pra ativar a licença. O que seria isso? Quando você compra o curso, você tem até 30 dias pra cancelar a compra daquele curso pela plataforma Hotmart. Então, se dentro desses 30 dias você solicitar a instalação do software, eu vou colocar pra você uma licença temporária de 30 dias, né? Por quê? Porque se você cancelar... Se eu botasse a licença definitiva e você cancelar a compra, eu não tenho como tirar mais a licença e você não comprou o curso e ganhou a licença. Então, pra garantir isso, né? Você primeiramente ganha a licença temporária de 30 dias. E assim que passar o período de 30 dias ali da compra do curso, a gente muda essa liberação ali pra definitiva e não vai mais respirar o software naquela versão que tu comprou, né? Tu vai ganhar uma licença numa versão, né? Sem suporte, claro, e sem atualização, né? É só a licença do software. Tu vai ter que aprender pelo nosso canal no YouTube, lá desse software a gente tem mais de 70 videoaulas, né? Então, a gente acredita que com as videoaulas você terá condições de aprender a utilizar o software tranquilamente. O que mais aqui? É um bônus promocional, né? Então, pode ser que algumas vezes a gente não vai estar oferecendo, né? Então, em alguns momentos, se a gente tiver, a gente pode estar oferecendo e outras não, né? Então, na dúvida, né? Quando tu estiver vendo essa videoaula, pode ligar ali pro nosso WhatsApp aqui, ou ligar direto, ou mandar uma mensagem pra perguntar se a gente tá dando ainda a promoção dessa licença aí, né? Que a gente vai informar na hora. O software, ele é instalado por nós, né? Então, por questões técnicas ali, a gente mesmo que instala, configura, cria usuário, deixa tudo direitinho. Então, assim que você comprar, você entra em contato com a gente ali, ou tiver na dúvida ali antes de comprar, entra em contato, né? A gente instala a versão pra ti, demonstrativo ali, por 30 dias, e daí, depois que tu efetivar a compra e passou o período de 30 dias ali, né? A gente efetiva ali a licença do software pra você. Certo, gente? Então, qualquer dúvida também, entra em contato com a gente aí, né? A gente tem certeza que é um bônus muito interessante, porque esses cursos que a gente promove são cursos profissionais, né? Pessoas que estão querendo entrar num novo mercado de trabalho. E uma forma que a gente tem aí de ajudar essas pessoas que estão começando, é dando uma ferramenta de gestão, né? Que vai ajudar, com certeza, ali a pessoa se organizar, começar já organizado, certo, né? Claro que ele é um software, ele não vai, talvez, atender todas as questões técnicas e específicas daquele setor, mas acredito que por um bom tempo a pessoa ali tem condições de usar essa ferramenta pra fazer toda a gestão da empresa ali, principalmente a parte financeira ali, né? Quando você pagar, receber, a parte de cadastros, pra ficar tudo registrado no sistema, né? E muito mais prático do que usar uma, por exemplo, um Excel, um Word. Então, a maioria desses cursos também, né? Que a gente promove, eles ensinam a fazer uma ordem de serviço no Word, a controlar no Excel. Então, aqui a gente tá dando a opção de você começar já com um software, né? Pronto pra você usar. Então, comprou a licença, entra em contato com a gente, passa o ID ali da transação, que a gente faz a instalação, né? Se você comprar e 30 dias depois você solicitar, não tem problema, né? Porque daí a gente já bota a versão definitiva ali, porque já passou o período ali que você pode cancelar a compra do curso, né? Então, entra em contato com qualquer dúvida, a gente tá sempre online no WhatsApp, certo? Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.